Cúdia, esporte bom, cavalo, cavalo é esporte bom, agora gasta dinheiro, ah eu tenho 3, 4 cavalos, não gasta, não tem, mas zelado, agora zelado, zelado gasta, viu, eita, aqui, para carrogar destanto aqui, ah, quieta filhota, entendeu, aí nego fala, ah, não gasta, vai criar cavalo, vai criar cavalo forte, para comer bem, medicado, para ver quanto gasta, o cara só vai saber quanto gasta, um é normal, mais 4, 5, 6 para o cara ter, que nem eu tenho, que nem eu tenho, ah, gasta demais, é barrigo, vou mostrar aqui a vocês, ai, estou na lida, tem outro aqui, mula, e, chama, aperta, sai porra, sai daí, pensa, hein, o cara manter, manter firme e forte, aí vai ver quanto gasta, até é fácil, o problema é cuidar, tamo junto aí, valeu galera, é isso aqui que eu passei, é um, é um, é um, é um, é um creme de cavalo, aí você passa e meia hora dá banho, para limpar, é complicado, é 96 o frasco, cuide, aperta aí que dá tempo.